Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam de boa. Fiz uma postagem hoje no Instagram sobre videolocadora. Quem teve aí o saudosismo, quem teve uma coisa legal de poder alugar um vídeo, uma fita VHS nas distintas locadoras. Hoje ainda tem algumas, né? Mas são mais de DVDs. Então resolvi fazer um vídeo, porque tem um monte de gente comentando lá e pá, na minha época foi assim, na minha época foi tal. Eu ficava na sessão tal, eu ficava na sessão pornô, ou outro ficava na sessão de aventura, e eu decidi fazer esse vídeo, principalmente para poder falar até de uma indicação de um rapaz que indicou para mim um documentário na Amazon, um inscrito lá do Instagram, um cara do Instagram. Então, brigadão por você ter dado a dica. Acabei de assistir Cine Magia, que está na Amazon Prime. Então se você tem Amazon Prime aí, quer assistir um documentário legal sobre as locadoras, procure esse Cine Magia, que vai falar de todo mundo, da Transvídeo, da SIC Vídeo, da formação da Rob Vídeo, certo? E até a chegada da Blockbuster, que inclusive, para quem não sabe, eu fui faxineiro da Blockbuster. Trabalhei alguns dias lá como faxineiro, e depois não aguentei, claro, porque a loja era gigantesca, tinha que lavar tudo, e aí acabei saindo. Mas eu trabalhei de faxineiro na Blockbuster. E eu também, para quem não sabe, tive a minha própria locadora, né, mano? Eu tive a Indústria Vídeo, que foi uma locadora ali na Pernido Bonnier. Eu tinha uma vontade de ter uma locadora, principalmente por causa dos posters, das coisas exclusivas que saiam com os filmes. E aí eu falei, um dia eu vou montar essa locadora. E aí eu estava com a loja da Onda Sul no Capão, juntei um dinheirinho, aluguei um salão na Pernido Bonnier, que é em frente ao metrô do Capão ali, uma avenida perto de uma padaria bem conhecida que tem ali no centro do Capão, né? E aluguei esse ponto e montei ali a locadora Indústria Vídeo. Coloquei um incrível Hulk lá, tá ligado? Então, até no Instagram, um pessoal comentou lá que era meu cliente. Falou, pô, eu aluguei tal e tal filme com você. E é claro que eu peguei também a parte já dos DVDs, a saída do VHS e até a entrada da pirataria, né, Rapa? Inclusive, eu fiquei quase um ano com essa locadora, se não me engano, eu quase fiquei uns 11 meses e meio, não cheguei a completar um ano nessa locadora. E aí eu peguei a decadência do DVD também, quando a pirataria espalhou e as pessoas já não queriam alugar DVD e tal. Mas eu me diverti muito tendo uma locadora e eu acho que só quem... Esse documentário fala, assim, magia. Só quem teve uma locadora sabe, além de você alugar, de ser da hora, mas também de você trabalhar na locadora, é sensacional. Ó, isso aqui é um documentário que me emprestaram na época, né? Nunca devolvi, o rapaz me desculpa, né? É um apoio da TV USP. É um documentário que nem tem logo oficial, nada, mas isso aqui nunca mais eu vi nem em DVD, nada, né? Eu cheguei a pegar, eu fiz um trabalho ali de trocar ideia com o Beto Brunch quando ele foi fazer O Invasor, e aí logo na sequência eu consegui comprar o VHS do Invasor. Ó, esse, pra quem não sabe, O Invasor é a terceira parte de uma trilogia, né? Da carreira do Beto Brunch, e aqui participou o Sabotage, né? VHS monstrão. Mas na locadora também tinha aqueles ápices que eram filmes de lutas, filmes de guerras, filmes de kickboxer, né? E ó, olha só aqui, Unidade Alfa, mano, da Transvídeo. No Cinemagia, esse documentário da Amazon Prime, ele também fala da Transvídeo, tá ligado? É, revenda exclusiva a Transvídeo, ó. Olha que legal. E é muito legal, né? Unidade Alfa, antidrogas, tá ligado? Puta que pariu, olha isso, mano. E também eu cheguei a pegar o Máquina Mortífera da época, em VHS, né, mano? Ó, a capinha azul. Pra quem não lembra, a capinha vermelha era sempre a fita pornô, velho. Já caguetava. Se eu ia alugar uma fita pornô, não que eu fizesse isso, né, claro. Mas se eu ia alugar uma fita pornô, a capa vinha vermelha, a fita vinha toda vermelha, mano. Já pra dar goela. Em algumas locadoras, é claro, né? Desculpa, rapa. O Arnaldo Antunes lançou, na época, uma coisa multimídia, né? Que era um livro. Claro que eu vou falar de livro aqui, né? O canal sempre fala de livro, de quadrinhos. Era um livro, um CD e um VHS, chamado Nome. Foi esse trabalho que me despertou pra verdadeira poesia estrutural, né? A poesia concreta, que a gente fala, né? Porque o Arnaldo Antunes já bebia na fonte dos Irmãos Campos. E aí, quando eu vi esse VHS aqui, ó, quando eu comprei isso aqui, eu falei, mano, poesia pode ter clipe, poesia pode ter capa própria, visual diferente. Então, eu me aproximei muito da poesia por causa disso. E fiquei apaixonado pela poesia concreta, tanto que até tá aqui, ó, a poesia concreta do Arnaldo Antunes aí, ó. Beleza? E aqui tinha carnaval, tá ligado? Não tem que cultura dentro pouco, o nome não, o nome não. Mano, só quem, se você ainda tem isso aqui em DVD agora, deve ter documentário por aí, assistam, que vale muito a pena. Um trabalho experimental do Arnaldo Antunes, quando ele ainda tava, acho que foi o primeiro trabalho dele saindo do Titãs, na verdade. Quando ele saiu do Titãs, ele fez esse trabalho aqui, e se eu não me engano, foi bem na transição, certo? Mas isso aqui me despertou pra poesia concreta, de uma forma que nunca mais eu voltei. Aí, ó, mano, quem tem coleção de VHS, que nem eu, inclusive se você tem coleção da VHS, fitas cassete, o que você colecionar, coloca aí nos comentários, e se você sabe de lugares que vende fita cassete, fita de VHS, que aluga ainda, comente aí embaixo também, porque lá no Instagram, no Ferrezo Oficial, no meu Instagram, tem um monte de gente comentando e trocando contatos, né, por causa desse post que eu pus aí, saudosista. Então, coloca aqui também, se você tem, de repente, um fornecedor, fô, puta, mano, tem um cara que vende VHS até hoje, coloca o contato dele aí, o zap, o e-mail, o endereço, porque com certeza tem muitos colecionadores, que vão aí dar uma compartilhada nesse vídeo também. Ó, Mazarop, mano, em VHS, esse aqui já é da Reserva, né? Esse aqui já é da Reserva, que é uma distribuidora, né, Reserva Vídeo Especial, tá aqui, ó, uma distribuidora da época também, distribuída por Intermovie Serviços de Cine e Vídeo, e o selo era a Reserva Especial, certo? E isso aqui eu comprei na banca de jornal, isso aqui é uma raridade tremenda, tá ligado? Olha isso aqui, ó, pichote, mano, hã? Pichote, a lei do mais fraco, fala a verdade. Fora que eu tenho muito VHS de super-heróis, né, eu tenho a época do Superman, com os desenhos coloridos ainda, né, que remete a esse aqui, ó, por isso que eu fiz essa tatu aqui, ó, certo? Ó, tatuagem, por isso que eu fiz essa tatu com o super-heróis colorido da época da Flash Star, se eu não me engano, e, mano, eu queria muito gravar esse vídeo pra falar, principalmente que foi uma emoção muito grande alugar tantos, tantos DVDs, tantos vídeos naquela época, né, tinha uma locadora muito importante no Jardim Comercial, pra quem é de lá sabe o que eu tô falando, que tinha stop-video no Capão Redondo, que era, primeiro ela embaixo, depois ela foi pra cima ali, do lado da padaria, né, então você subia ali pra poder umas escadinhas pra alugar no stop-video, meu pai me levava ainda pra alugar fita no stop-video, e tem gente que comentou lá no Instagram, quando eu fiz a postagem, ah, não, prefiro Torrent, ah, não, prefiro Netflix, ah, não, não sei o quê, mas vocês não entendem que eu não tô falando do ato de você comprar nada, nem só de alugar, eu tô falando de você ir num rolê, quantas vezes eu peguei meus amigos e fui pra lá e dei um rolê, tá ligado, e compartilhei e falei, mano, olha isso aqui, tinha as fichinhas que vinham com as resenhas, vocês lembram? A fichinha vinha com a sinopse do filme, né, então você pegava a fichinha, né, e levava lá, muitas vezes trocava a fichinha pelo filme, e muitas vezes também, o filme, na maioria das vezes, ele vinha com a sinopse aqui, ó, que você lia também, então tinha várias formas de você convergir, você conversava muito com o dono da locadora, ou muito com o funcionário que tava lá, você via os lançamentos que iam chegar, as pessoas comentavam dos filmes que iam sair, tinham outros clientes também que faziam amizade com a gente, sabe, então, muitas vezes eu colava na Stop Video, aí os caras chegavam, mano, ó, você que gosta de filme de kickboxer, mano, vai sair o grande dragão branco, vai sair o ninja tal, vai sair o dragão chinês, vai sair o kickboxer americano 5, tá ligado, então tinha toda uma coisa de, como eu te falei, tinha essas manias, por exemplo, tinha as manias dos filmes do Steven Seagal, então, ó, vai sair o terceiro filme do Steven Seagal, puta, qual que é? Não, esse vai pular, vai chegar no Brasil já, ele meio gordão, velho, ele não tá mais magro, mano, tinha toda uma mística, assim, o novo filme do Stallone, né, então a quebrada, as periferias que estão aí me escutando, né, até o pessoal que não é de periferia, que também participou muito desse, desse cenário aí, vale sempre a pena a gente tentar resgatar isso, ter essa nostalgia, né, de uma época muito boa, não é que a época de hoje não presta, rapa, mas hoje é cada um com o seu controle, cada um no seu barraco, cada um na sua casa, certo, escolhendo ali os filmes, conheço muita gente que não vê filme inteiro, não vê documentário inteiro, passa um trechinho, pula pra outro, passa um trechinho, pula pra outro, não divide, não comenta com ninguém, né, não tem aquela amizade mais, que nem você ia na locadora ali, aí daqui a pouco você já passava na barraca de pastel, quantas vezes, a gente foi na locadora no final de semana, torcendo pra ter aqueles lançamentos, e ainda não ter alugado, você fala, mano, não acredito que o cara não devolveu, eu fui da época que esperei chegar o VHS, eu esperei chegar já, eu falei, mano, o Homem-Aranha tem que chegar, mano, eu peguei o começo, o Homem-Aranha 1, né, e aí do 2 já tinha em DVD, mas o 1 era muito raro em DVD, então no Homem-Aranha 1 mesmo, a gente ficava esperando, não, o cara vai ter que devolver uma hora, mano, hoje é sábado, tá marcado sábado, e o dono da locadora, tá marcado sábado, o Reinaldo, que era o dono da locadora ali do lado da padaria, pousadinhas, né, eu não lembro o nome dessa locadora, se vocês lembrarem, coloquem aí nos comentários também, tá bom? Então, tinha muita locadora famosa na época, né, e a gente ficava esperando, por exemplo, sábado mesmo, eu fiquei esperando esse vídeo, enquanto não chegou o Homem-Aranha 1, mano, eu não fui pra casa, o cara devolveu a fita 7h30 da noite, a locadora fechava às 8h, mano, falei, mano, esse arrombado vai pagar, tá ligado, multa, mas não vai devolver, aí quando eu peguei a fita, todo doido pra chegar em casa, fui passar a fita, o cara não tinha rebobinado, aí eu falei, ah não, não acredito, vou ter que rebobinar a fita, mano, e meu pai tinha um negócio, que ele falava, se rebobinar a fita, vai estragar o vídeo, você nem passou o filme, você vai rebobinar a fita, então vocês imaginam, rapaz, ainda tinha isso, a gente tinha que lidar, com a questão de não ter que rebobinar, né, eu também fui daqueles que aprendi ali com o Sérgio, o Sérgio era um cara eletrônico, que da rua de baixo ali do Jardim Comercial, né, do Jardim Lilá, e o Sérgio arrumava videocassete, DVD, deve arrumar até hoje, e na época, ele me ensinou a limpar o cabeçote do videocassete, então meu pai chegava e falava, ó, o meu filho é inteligente, se você precisar de limpar o cabeçote, chama ele lá, né, aí sempre que eu arrumava, eu tinha uns 12, 13 anos, o cara me dava um dinheirinho, eu falava, você arrumou, toma aqui três cruzeiros, né, aí eu ia comprar um pão doce, que a gente chamava, que era um pão cheio de açúcar, mas isso é outra história, tá bom, rapa? Comente aí se você gostou do vídeo, a gente traz mais vídeos desse no canal, pra gente dar uma relaxada também, e pra outros momentos, e fala aí qual a locadora que você passou na sua caminhada, tá bom? Tamo junto, grande abraço, é nóis!